O Senhor disse a Josué, não temas, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus chamou Josué a uma tão importante missão, quase que meio impossível de ser realizada, aos olhos humanos, aos olhos de Josué. Ele iria ser, a partir daquele momento, chamado por Deus o sucessor de Moisés. E quando Deus confiou isto a Josué, mesmo Josué com medo, Deus permitiu que Josué tivesse coragem. E Deus transmitiu a coragem para ele, Deus deu a missão e Deus deu também as estratégias. Deus vai dar para você missão, mas Deus não vai te deixar sozinho nessa missão. Assim como Deus foi com Josué também, Deus será contigo. Somente crê e tenha coragem, persevere.